E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay do canal Dessa vez pra trazer o novo Warhammer 40k Bolt Gun Que é um jogo de tiro estilo retrô Do universo Warhammer 40k Pra quem já assistiu no canal a série Chaos Gate Eu trouxe aqui mais de uma vez no canal, né? Warhammer E cara, esse jogo caiu de surpresa Eu não tava esperando esse jogo E eu adoro jogos da série Warhammer E eu creio que vocês também curtam aqui no canal, né? Então eu vou embora, novo jogo Sem perder muito tempo Selecione a dificuldade Médio, difícil Vamos no médio Puts, mas será que vai ser muito fácil no médio? Apenas veteranos Minha armadura é descaso Misericórdia do Imperador Exterminatus Nem mesmo um Primarka sobrevive Cara, vamos no médio mesmo Vamos, vamos Eu não confio nas minhas habilidades em shooter, não Ele é no mesmo estilo Wolfenstein Doom Jogos antigos E retrô, cara Tem uma parada no retrô Que deixa o jogo muito mais legal Once touched by the hand of Chaos Remains untainted You are under the dominion of the Ordo Malleus To assist my investigations Into a world that has already felt that fell infelice Grya has been under the close watch of the Inquisition Since the Grinskull War The Forge world remains largely secure But we have picked up concerning energy readings in the surrounding system I have my suspicions Although we have not had sufficient time to pinpoint the origin of these foul energies While most of the planet remains unaffected It is my belief that rogue elements within the Adeptus Mechanicus may have been experimenting with a surviving fragment of Inquisitor Drogon's power source Your mission is to assist me in locating a fragment of the power source While I consider this threat extremely serious Your superiors have seen fit to second only a handful of you to my supervision In the absence of a larger force We shall pray to the Emperor That this does not develop into a more dire situation This servo skull will guide you In Commodus here is one of the few sanctified and preserved From the purging of Drogon's heretical archives Together you will search sites where communication has become sporadic Should you encounter any opposition You may assume they have been tainted by the ruinous palace Suffer not the heretic to live While I continue my investigations above the crown You will be deployed to a habitation zone we lost contact with several cycles ago You should assume the situation to be extremely hostile Beware We do not know how far the taint of the arch enemy spreads You should have seen it You should have noticed But it's also deleted on how far the taint of the arch But it's just in case Watching it P Debatte Vamos lá, estamos aqui Que lugar é esse? Cadê minhas armas? Espada motosserra É a única arma que eu tenho O que é isso aqui? É um pedaço de nave? Eita porra, destruiu o corpo do bicho, velho Vambora O shift corre Acúmulo de dano Trate as feridas Como que eu trato minhas feridas? Simbora, mano Beleza, dois de vida Tô enchendo aqui Nostalgia, galera Eita porra Tem uns cultistas atirando na gente ali Nossa Ele charge Ele charge em cima dos inimigos, cara Que massa Eu pensei que ele fosse só bater Normal Dá pra usar o espaço normal Pra dar um pulão Vamos catar todas as curas aqui Antes de ir embora, galera Pulei Opa, tem cura aqui Ah, não deu Tô full Beleza O que será que tem aqui? Nada tem aqui Nada, 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 nada Vamos lá Pula Nada aqui Nenhum inimigo Como é que abre a porta? Eita Toma Toma Sobra nada Se esconde Toma Maluco As épocas de jogo retrô, hein Eu me lembro Que eu joguei pouquíssimo jogos do gênero No PC Tipo Dooms da vida Eu cheguei a jogar Duke Nukem No Nintendo 64 Eu acho que eu cheguei a jogar É... Aquele Shadow Warrior Que era de ninja Mas eu não tive a oportunidade de jogar Olha, tem impulso rápido Pera aí O que que isso faz? O F Impulso rápido O que que eu ativei aqui? Ah, tá Eu abri uma porta Tá bom Pera aí Uai, não deu? Pera aí Vamos lá Uai Ah, tá Já saquei como é que faz Vamos lá Ah, consegui Era só usar um impulso rápido Antes da porta Fechar Peguei a chave Cadê minhas armas, mano? Eu quero uma arma Uma Bolt Gun Nossa Olha isso Maluco É um bolter sagrado antigo Caralho A musicona que tocou, mano Quase fiquei surdo Eita porra Esmarguei Eu esmarguei o cara na descida, mano Toma Cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Cadê vocês? Morre Nossa senhora Acho que eu tenho que usar a metralhadora pra ganhar munição, né? Parecido com o Doom Se eu não me engano Área santificada Maluco Tipo no Nesse Doom No novo Doom, né? Não sei se o antigo Doom era assim também Porque eu não me lembro Mas Se você mata O inimigo na serra Acho que você ganha Munição, né? O que que eu ganhei aqui? Ganhei 200 de escudo Colete Explode Nada aqui O que que tem aqui? Nada também Vambora Maluco Olha a carnificina Quantidade de inimigo, cara Nossa senhora Ketchup pra todo lado Será que o YouTube desmonetiza jogos retrô? Ah lá, nível concluído Tempo, mortes Não encontrei nenhum segredo Ah Que pena Aê Simbora, mano Missão 2 Tem algum segredo aqui? Não Nenhum Galera A história do game Ela é bem aquilo que o Aquilo que foi introduzido lá no começo Não tem muito o que Saber sobre a história, tá? Mais colete Mata Mata aqui Nada aqui Toma Toma Aí sim, hein Só explosão Uma granada Eu tenho que usar essa granada em algum lugar Quero testar Nossa, explodiu tudo Quase que eu me acertei com a granada, né? Droga Queria ter visto a área de explosão dela Olha lá, mano Um Um daqueles robôzões gigantescos Um titã, né? Quem joga Warhammer tá ligado no que que são esses titãs aí Que os humanos usam pra lutar na Na história, né? Uhum Nada aqui Simbora Eu acho que eu tô vindo pro lado certo, né? Ou eu peguei um Cortei um caminho bosta aqui Opa, salvou Nada pra cá Nada pra cá Meu, minha mira é ruim Caralho Nada, nenhuma muniçãozinha Estamos full Tem inimigo aqui? É impressão minha Não Eita O tiro vem devagar, né? A gente consegue desviar Mas tem vezes que no meio de combate Que é uma bagunça Opa O que que era isso? Nada Toma Serrei tudo Munição de espingarda Mas a gente nem tem espingarda Quero pegar uma espingardona, mano Olha Peguei uma chave Todos fogem ao ouvir A velha 12 punheteira Nada aqui Nada aqui Nenhum segredo Ó Empurrei Caramba Dá pra usar o F Pra empurrar, mano Esse empurrão que a gente dá Pode ser Utilizado em combate Pra esmagar os outros Que isso? Maluco Grandão esse aí, hein? Vamos pegar um coletão aqui Vambora Granada Morreu A granada Dá hitkill nele Granadora Pronto Já morreu tudo Mais nada aqui Pensi que tivesse mais inimigo aqui Opa Nada Quase que eu fui embora, hein? O que você tá fazendo aqui, doido? Vai embora daqui Abre Uai Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Quase que eu morri, cara Ah, peguei um segredo Caramba, velho Quem foi que jogou essas granadas aqui Que eu não vi? Nada Cadê os inimigos? Já matei tudo Que isso, velho Quase eu fui embora Empurrei Na parede Frenético Maluco Vem, cuti Jogou uma granada em mim Filho da mãe, cara É muito forte esse cara Deixa eu pegar a cura Aê, vambora Cura Munição Ah, galera Quem estiver assistindo o vídeo, tá? Se possível Desce aquele like Comenta Se inscreve Eu esqueço de pedir pra vocês Porque o jogo é frenético Granada Uai, não matou ninguém minha granada? Que estranho, né? Agora vai Malongo Vou ajudar De inimigo, cara Caramba Peraí, deixa eu ver Tem coisas espalhadas Ninguém vem te pegar ainda Não é pra ir pra lá ainda não Opa Sabia Eu sabia que tinha munição Serra É lá pra baixo Com certeza Mas aqui em cima Tem alguma coisa pra gente pegar Não tem Ah, olha aqui Mais um segredo Dádiva das munições Que isso? Minha tela ficou Eu ganhei alguma habilidade? Esmaguei o cara na parede Maluco Esmudei o cara Tô ficando sem colete I'm getting out of colete Eu tô dando a volta, mano Peraí Vamos voltar lá Do outro lado Eu tô dando a volta Caralho Eu preciso explorar Eu tenho necessidade De exploração No jogo Vamos abrir aqui Nossa O que que é isso aqui? Ah, isso aqui enche minha vida Opa Mais um segredo Eu devia ter vindo aqui E pego tudo isso aqui Antes de ir pra lá Joga uma granada Pronto Já mata tudo O que que é isso que eu peguei, cara? Eu peguei uma habilidade Que habilidade é essa? Durante Durante esses 11 segundos Eu tô super forte Olha isso, mano Beleza Aqui não tem mais nada pra pegar, não Vamos só pegar colete e vazar Eu devia ter vindo aqui antes, né? Eu quis explorar pro outro lado Subir aqui não rola Vambora Eu quero ver chefão, cara Eu quero ver chefões aqui Vida cheia Agora a gente vai Beleza Beleza Eu quero vir pra cá Caramba Esponja de bala, cara O bicho não morria Acho que pra cá Não tem nada, né? Dá só pra pegar Vida ali em cima Nossa Tomei um dano Bonito Dessa bolt gun, hein? O cara Deu um tiro em mim Que arrancou bastante escudo ali Sapo menos pestilento Que porra é essa? Que isso? Que isso, cara? Do nada um sapo Já morreu O que que diz aqui? Ah, isso aqui dá dano em mim Com certeza Que isso? O sapão, velho Do deus da peste ali O sapão do Nurgle Que isso? Hum Olha a munição Munição de laser Maluco Rapaz Rapaz Explodir todo mundo Vamos subir ali E pegar o que tem aqui em cima Peraí Mais colete Munição tá cheia Ei, caralho Morre Pronto Explodiu o cara, velho Do nada Desce um do elevador aqui Pronto Quebra o corpo dele Empurra ele Granada Eu poderia pular aqui embaixo Mas não é uma boa ideia não Vamos por aqui Na real Tanto faz, né Eu poderia vir pra cá Mas Acho que pra cá Ah, pra cá é melhor Granada Nada aqui Nada Nenhum secret Pra gente pegar Que que é isso aqui que eu peguei Chegamos Seja lá onde for Ué, não é aqui que chega? Não é possível seguir em frente Procura uma entrada alternativa Olha Ah, por aqui Com certeza Maluco Olha essa porta, cara Simbora Opa Voltamos aqui A gente foi bem melhor Nessa missão aqui Do que na outra anterior, né Hum Como é que eu passo? Será que eu explodo Esse aqui? Não Não abre Pensei que fosse abrir Pensei que tivesse Mais realismo No jogo Opa Opa Que que é pra cá Pera Tem dois caminhos aqui, mano Eu odeio que não tem dois caminhos Granada Eu já passei aqui, cacete Esse era o outro caminho Vamos vir aqui Pra cá, pra cima Tem como passar Acho que não tem não, né Não, não tem não Hum Eu queria entrar ali Naquele lugar Onde eu matei os caras, mano Qual que era o caminho Pra entrar ali? Ah Não vou ficar esperando nada, não Vambora Não vou ficar procurando Achando Tentando achar o lugar, não Aqui tem que ter uma chave Ok Ah Já sei Nossa Tá cheio de bicho Tá cheio de inimigo novo aqui Sai Demônio É o demônio Morre Voa fogo Em volta Sai fora, mano Vou tentar subir aqui de novo Pra testar a parada Ah Ah Não é por aqui Ah Não é por aqui Cara Jogo Pô Pensei que eu fosse fazer uns parkour ali no telhado Sabe Parkour Ah Ali em cima tem item Olha só Ah Pera aí Pera aí Dá pra Por aqui Dá pra fazer alguma coisa Pera aí Não é possível que fosse ter isso aqui Se não desse pra subir nos lugares aqui Ah Não dá É outro lugar que eu venho aqui É por dentro, né Maluco Esses demônios parecem que dão um dano alto Caramba Olha isso O corpo do bicho não é Não é igual Igual os outros inimigos normais Não, ele não some Nada aqui Ai, caralho Uma dose, mano Toma Toma Maluco A dose punheteira, galera Ah lá, o item ali, ó Aí sim, hein Pegamos a melhor arma do jogo Eu não vou mais trocar de arma Nem a pau Aê Peguei A coroa Vambora Toma 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 Caraca Do grandão Nasce os pequenininhos Que loucura Que loucura Vem Empurra Já esmaga Eu destruí o povo Aê Não tem nada aqui, não? Não Vambora Já passei por aqui, né? Onde é que eu tenho que ir? Agora eu tô na dúvida Será que eu já tenho a chave pra abrir a porta do lado que eu tava vindo? Não prestei atenção se eu peguei Eu comecei a atirar nas coisas As coisas começaram a explodir E eu não vi direito Acho que é só voltar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, já tinha Vambora Nada pra cá Nada pra cá Nada pra cá Puts, peguei o laser Não tem nada aqui Que estranho Eu pensei que fosse ter um item especial além desse Nada ali em cima Nenhum sniperzinho Ih, tem chefão aqui, maluco Tome Tome Que bicho é esse Lança chamas Que isso, cara? O bicho fica teleportando Vai morrer da próxima vez mais rápido Foi pra cima dele com machadão da próxima vez Granada Granada craque O que que essa granada faz? Explodir todo mundo Eu acho Vai, 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 vai e vamos para cá uma chave roxa caramba esse fogo acho que não me dá dano né tô bem sossegado toma toma é assim que a gente mata nossa chama, se sobra nada dele toma Tome! Pensa não, maluco. Pega escudo. Pega uma granada aqui, muniçãozinha. É agora. Seja lá no topo. A doze dá mais dano ou menos dano? Eu tenho que ter certeza se a doze vai dar mais dano ou menos dano. Vou dirigir pra cima, né? A bolt gun é melhor, por via das dúvidas. Pai, não pega do outro lado da parede? Pronto, morreu. A espinha desses inimigos aqui, quem assistiu a série que eu fiz no canal de Warhammer, que é o seguinte, é praticamente a mesma. Tirando esses marines de roupa preta, esses corrompidos de roupa preta, os outros inimigos são os mesmos. Os caras tentaram me emboscar, mano. Eu espero que nesse jogo a gente veja mais coisas em relação aos deuses do caos, né? Porque no Chaos Gate só teve... Só teve Nurgle, né? Eu achava o Chaos Gate fraco nisso, né? Opa! Pera, a chave roxa vai... Meu, o que que é isso? Morreu! Cacete! O que que tem aqui? Destrói o corpo dele. Não tem nada aqui, não? Opa! Pra baixo! Pera, é pra descer? Puts, mano, eu quero explorar esse lugar aqui. Hum... Eu vim pra cá? Uai! Agora eu tô bugado com esse mapa aqui. Eu acho que é pra descer, tá certo, tá certo. Ou é pra ir pra lá ou é pra vir pra cá pra baixo. Eu vou vir pra cá pra baixo primeiro. Ó... Ah, a gente tá descendo. Pera aí. Não vou vir pra cá agora, não. Bom, vamos vir pra esse lado aqui primeiro. É, parece que pra lá tem alguma coisa, mas pra cá também tem. Que lugar é esse, maluco? Putz, isso aqui é o começo, cara! Ah, olha só. Beleza. Eu não tava me lembrando, cara. Fiquei bugado, hein, o jogo troll. Vamos lá, vamos descer pras profundezas. Morreu! Haha, encurrei lá embaixo. Eita porra, cara! Beleza, parte no meio. Fogo, granada. Exploro dois. Cadê? Nada, ninguém. Tô com escudo cheio, maluco. aqui. Tô com escudo cheio. Eu vou pegar aqui. Ó... Venham! Hum... O que que será que é que tem nada aqui? Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Esmaga tudo Esses lançar chamas são coxas, cara Parede Granada ali Granada Pronto, já mata Cara, a granada resolve tudo, hein Tem como atirar no candelabra? Não tem não Eita, deu uma travadinha Toda vez que vai mudar um cenário, dá uma travadinha Granada, pum Hum, tem alguma coisa ali embaixo, mano Um chefão, olha só Bom, quanto mais coisa o jogo te dá Mas... Ih, fodeu Expulgo, purifique-os Tá bom, vamos embora Seja lá quem for, a gente purifica E aí E aí Granada não funciona Muito longe Caramba Quantidade de inimigo Pronto, mata ali Os bichos estão lutando com os marines Olha a impressão minha Exterminador do caos é muito forte Nossa senhora Esmaga aqui Maluco Achei de inimigo aqui Mãe Peraí Achei de inimigo Mãe 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 Maluco eu vou morrer aqui Quase que eu fui embora, hein Quase que eu fui aqui Eu não peguei essa arma aqui do meio Eu conheço essa arma aqui do outro jogo Nossa, ela tá atrapalhando em mim Cadê? Cadê você, ô? Cadê o bicho que tava aqui, mano? Falta mais um inimigo Aê, mano Que isso, cara Que foda, mano Quase morri nessa merda aqui Quase que eu não peguei também a arma do meio, né, pra usar Fiquei correndo igual um desgraçado Não consegui pegar a arma Tinha tanto bicho no mapa Que eu não vi que tinha uma arma ali O certo é ir embora, né Não sei se a minha vida enche Se eu entrar aqui Vamos lá Caramba, a gente foi bem, não foi? Bom, galera Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, mano Obrigado por terem assistido Esse foi o início de Warhammer 40k Bolt Gun E a gente se vê no próximo vídeo Fui!